E aí Caralho bagulho de rosca do caralho hein Ficou enroscado aí Porra Ah co bota Ah co bota Oh Aí sim hein Caramba Aí sim galera hein Acabou a quarentena vamos comemorar Mas foi da hora melhor do que ver o Lefe beijando a Japinha lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que que é isso mano tá montando a tela agora sim cojo agora como estamos aqui vai lá para o seu chama aí rapidão mas chama para o seu pode chamar lá para mim ver como está a sua sala lá não sei se é aqui também o seu mano tá bugado o bagulho é isso mesmo não olha isso meu tá bugadaço Nossa a gente manda aqui nossa velho e só tá eu e hoje a nossa tá aí o cojo aqui e você tá em outro é aqui mesmo é aqui mesmo então você tem que ouvir daí e bugou meu mano feio tá tudo no céu os bagulho calma que é assim mesmo é assim mesmo é assim mesmo de rockstar tem que dar umas rockstar tem hora que dá umas bancadas caralho e nossa barulho ficou todo zoado mano e vamos fazer um esquema aí para ver nós que fica isso daí cojo você vai comprar lá e para nós fazer porque meu assina se pegasse os trajes e seria bem melhor pegar os trajes e sair sem trocar tiro mano verdade vai numa boa e vai embora 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 Obrigado.